Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, a polícia militar quer saber quem é o homem que apertou o gatilho de uma arma de fogo cerca de 20 vezes para matar a tiros, Vitor Oliveira Penha, de 23 anos, no bairro Canaã. Um outro criminoso que esperava o comparsa numa moto também é procurado. As imagens mostram o momento em que a vítima é perseguida pelo assassino que atira várias vezes. Na sequência, a vítima cai, tenta se levantar, mas não consegue. O autor continua até esgotar as munições e depois foge do local junto com o comparsa em uma moto. A vítima é Vitor Oliveira Penha, de 23 anos. Ele estava junto com o irmão gêmeo que aparece na sequência de imagens. Observe quando ele escapa e deixa os chinelos para trás. A vítima trabalhava com o irmão naquela obra, quando dois homens em uma moto apareceram. O garupa efetuou disparos de arma de fogo. Vitor correu para dentro do imóvel onde morreu. Já o irmão dele fugiu prometendo vingança. Até o momento nós não temos nenhum dado que leve à autoria ou qualquer outra situação para a elucidação completa desse crime. A polícia não descarta a possibilidade de Vitor ter sido assassinado por engano. Os irmãos gêmeos tinham antecedentes criminais. Não podemos afirmar se os tiros foram direcionados ao Vitor, diretamente, a vítima fatal, ou se foi enganado, se o irmão dele foi engano. Mas nós não temos essa informação no momento. Todas as linhas serão levantadas, tanto pela polícia militar, quanto pela polícia civil, que está aqui, já levantando as informações para a gente tentar fazer prisão desse autor. As vítimas, no passado, elas tiveram envolvimentos em alguns crimes, como tráfico de drogas e roubo. E no ano de 2021, inclusive, ela foi acompanhada, tinha medida restritiva. Elas foram acompanhadas por equipes da polícia militar, mas até então, no momento, elas estavam tranquilas. Os moradores ficaram assustados com o que aconteceu. E, diante do medo, preferiram ficar em silêncio. Este foi o vigésimo homicídio registrado este ano em Ipatinga. Nós contamos com a colaboração da sociedade, a polícia está ininterruptamente trabalhando para prover segurança em Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Então, a população, ela pode e deve ajudar a polícia militar, pode estar ligando anonimamente no 8-1, pode estar ligando no 190, porque toda a informação, a polícia militar, nós iremos verificar e nós contamos com o apoio da sociedade, para a gente estar elucidando esse crime e tornando Minas cada vez um estado mais seguro para se viver e investir.